rapaz, ovijão rapaz, a bicha é pesada viu que pisou aqui que fundou olha a fundura que ficou isso aqui funda vou descobrir onde ela está rapaz rapaz só foi uma só viu olha que bonitinho é pesada viu, onde ela pisou ali onde ela pisou ali, chegou ao fundo da terra rapaz agora vai nós e aí e aí